Boa tarde a todos. Vamos, então, retomar a nossa 45ª reunião pública da diretoria. Cito, então, o secretário que anuncia a sequência como deliberar os itens remanescentes da pauta. E já chamo o próximo item. Então, só inicialmente, registrando aqui a presença dos representantes e diretores da Xangai Electric, uma transmissora chinesa. Sejam muito bem-vindos à ANEL. A ordem dos itens que faltam ser deliberados são os itens 2, 7, 8, 16 e 17. De forma que passa a chamar o item de número 2. É o processo 48.500, 10, 78, 2016, 11. Reajuste tarifário anual de 2016 da Companhia de Eletricidade do Amapá. A vigorar a partir de 30 de novembro de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Bem, senhores, boa tarde. Em relação a esse item, é que cumpre registrar que a ANEL fez um esforço grande. A gente preparou todo o cálculo do reajuste tarifário da Companhia de Eletricidade do Amapá para dar tempo de deliberar ainda hoje e as tarifas poderem vigir. Mas a gente tem ainda um problema operacional, a portaria de designação que nós esperássemos que fosse pelo menos assinada hoje, não vai ser assinada. E também o termo de compromisso também não chegou. Depende também um pouco da portaria. E aqui o reajuste daria positivo. Então, a gente vai ter que retirar o processo de pauta diante do ocorrido. Era só esse registro. Então, retirado o item 2 de pauta pelas razões recomendadas pelo diretor Tiago. Próximo item.